O professor, afinal, e esse caso das joias das arábias pode ou não pode ser classificado como crime de peculato? Conforme parte da mídia, integrante do atual governo tem afirmado. Minhas super alunas, meus super alunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Excelente pergunta para discorrermos no episódio de hoje. Porém, como de costume, sempre respeitando as posições políticas de vocês que nos acompanham que estão inscritos aqui, independentemente de serem de direita, de esquerda ou de centro e mesmo você que não está nem aí para essas discussões. Nós iremos fugir de todo esse embate político-ideológico e nos afastar dessas narrativas. Haja vista que essa polêmica envolvendo as tais joias que somam um montante de mais de 16 milhões de reais e que chegaram ao Brasil vindas da Arábia Saudita, pelo que temos ouvido, segundo algumas fontes. Seria apenas uma simples lembrança do governo saudita recebida regularmente durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro destinada ao governo brasileiro. Todavia, para outros meios de comunicação, na verdade, o presente teria como destinatária a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e, provavelmente, seria incorporado ao seu patrimônio pessoal. Mas, deixando tudo isso de lado, nosso objetivo aqui será de tentar te ajudar a entender o que seria, de fato, o crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal, suas espécies causas de aumento de pena, além de falarmos da eventual possibilidade de extinção da punibilidade de tais condutas. E, a partir daí, será você, de modo independente, quem irá tirar suas próprias conclusões. Portanto, como já vamos começar, nos ajudem, façam parte desse projeto voltado para a democratização do direito penal. E se vocês ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e compartilhem nossos episódios com pessoas, assim como vocês, que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais. Pois eles foram desenvolvidos para te dar suporte, foram desenvolvidos para te ajudar a entender com mais facilidade os segredos do direito penal. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like. E aguardem aí, não mudem de canal, não, porque o nosso novo episódio começa já, já, é rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu superdiretor liberar a vieta de abertura. Então, vamos lá. Indo diretamente ao assunto, toda a questão da aula de hoje tem como ponto de partida a análise dos elementos constitutivos do crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. E que é punido com pena de reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Todavia, vale ressaltar que, como parte da mídia afirma perempitoriamente que haveria um possível desvio na destinação dos bens que, em tese, deveriam integrar o patrimônio público, o caso poderia ser tipificado como crime de peculato. Portanto, é necessário que conheçamos cada um dos quatro tipos de peculato, sendo três tipos da modalidade dolosa, os peculatos apropriação, peculato desvio, dispostos no capte do artigo 312, e o peculato furto, previsto no parágrafo 1º. Além desses, há o peculato culposo, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º. Já no que tange a modalidade dolosa, diz-se que ocorre o crime de peculato apropriação quando o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. E se dá o peculato desvio quando o funcionário público, no mesmo sentido, desvia tais bens em proveito próprio ou alheio. Por outro lado, há o crime de peculato furto, sempre que o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtraia ou concorra para que ele seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporcione a qualidade de funcionário. Observem que, enquanto nos crimes de peculato apropriação e peculato desvio, exige-se que o funcionário público tenha a posse do dinheiro, valor ou de qualquer outro bem móvel, público ou particular, em razão do cargo do peculato furto, esse aspecto não é preponderante ou inexorável. E agora, falemos então do crime de peculato culposo, previsto no artigo 312, parágrafo 2º. Podemos falar em peculato culposo quando o funcionário concorre culposamente, por imprudência, negligência ou imperícia, para que outra pessoa pratique o crime. E atentem para uma observação fundamental inerente ao crime de peculato culposo. Haja vista que, na hipótese de um funcionário público estar respondendo pelo crime, ocorrendo a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, antes do trânsito julgado, extinque-se a punibilidade da conduta. Todavia, caso a reparação somente se dê após a sentença irrecorrível, a consequência será a redução da pena imposta pela metade. Por fim, ressalte-se que será aplicado aumento de pena de um terço, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 327, quando o funcionário público que tenha sua conduta tipificada como peculato for ocupante de cargo em comissão, ou de função, de direção, ou assessoramento, em órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, ou fundação, instituída pelo poder público. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, se inscrevam em nossos canais e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula. E aí